E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô melhorando da gripe que eu peguei, mano, uma dor de garganta, eu tô melhorando. E eu tô muito feliz com isso, eu tô animado, porque agora, mano, voltou toda a minha energia do corpo, tá ligado? Ficar doente, galera, é muito triste, não é mesmo? Então, não tem como eu não tá de boa hoje. E além de eu ter melhorado, eu vou fazer um rolê hoje, zica, mano, um rolê que eu tô querendo fazer há bastante tempo, que é um rolê noturno de corvetão. Aqui na minha cidade tá tendo quarentena, assim como no Brasil inteiro, porém, os barzinhos das cidades estão liberados, tá aberto, com o limite de pessoas estipulados lá pela Organização da Saúde. Só que nessa brincadeira aí, mano, tem bastante gente assolta na rua, e eu tô louco pra passar na porta de um barzinho, de uma baladinhazinha dessa aí, de corvetão, mano. Ó, 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 a nave tá aqui no jeito esperando, mano, tá no trinque, tá ligado? E eu tô ligado que cês curte demais esses rolê noturno, então, ó, já vamos deixar o likeão aqui no vídeo, já vamos se inscrever quem não é inscrito, porque, mano, vou colocar isso aqui pra roncar. Vamos dar uma ligadinha. Vai, vai esquentar aqui os motores, mano, que já, já, a gente tá saindo, né, esquentando os motores aí da nave, moleque doido, vai, vai esquentando. E vamos no rolê noturno, mano, hoje a gente vai de corvetão, mano, como eu queria fazer esse rolê já há muito tempo, então, sério, deixa o like no vídeo desse vídeo, que merece muito like, galera. Vai entrar a bordo, mano, ai, 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 será que vai causar? Será? Essa é uma pergunta que eu não devia nem fazer, né, galera, porque a gente já até sabe o que que vai acontecer, né, mano, a gente já até sabe. Vai causar aqui, cara. Imagina. Passar na porta do parzinho com esse carro aqui. Mano, vai parar tudo, velho, vai parar tudo. Chega a chacar, velho, seu louco. Vou deixar ele dar uma esquentadinha, tirar o carro dali de trás e partiu, partiu. Causar na porta da balada de corvetão. Bom, rapaziada, tamo no jet, né? Aí, vamos achar uma balada pra nós causar ou não, galera? Será que nós encontra? Não sei, mano, ó, essa baladinha aqui, mano, que afumegou muito, mas essa não tá abrindo, mano, de jeito nenhum, velho. Ali, bagulho, é louco, hein? Mas tem uns outros rozezinhos aqui que dá pra gente encauzar lá na frente da frente. Vamos lá. Nossa senhora! Você é louco de corvedeira, moleque? O rolê é insano, hein? De corvedeira o rolê é outra coisa, mano. O rolê é pesado, hein? Olha o bocão do bicho. Vamos passar logo na porta do barzinho ali. Puxa senhora, passa com, passa com, ó, esgotado, hein, mano? Tinha um choque com o negócio passando aqui, hein? O mano mandou um salve, um salve ali, ó. É um sítio. Mas aqui não tem nenhum brotinho pra fora, mano. Vamos tudo lá pra dentro. Vem ver, hein? É, moleque. Vamos causar aqui, filho. Vamos causar, vamos causar, moleque. A gente vai estar no rolê no doutor de Corvetão, né, galera? Passar ali pra cima, né? Porque ele tem umas lanchonetes. Nossa senhora! Crem berra, hein, filho? Crem berra, hein, mano? Você tá louco, né? Você tá louco, tio? Você tá doido? Passar aqui, ó, na porta dos barzinhos ali, mano. Na porta dos barzinhos ali vai estar louco, né? Esses Corvetão de jeito não, mano. O bagulho causa, mano. Causa, velho. O negócio causa muito. Fala aí, vocês estavam com saudade ou não estavam? De esses olhinhos noturnos? Eu tava, mano. Eu não tava com saudade. De esses olhinhos noturnos, mano. Eles são noturnos mais pancadas, velho. Os mais bravos, tá ligado? Ó, louco. A pena que a gente não pega certinho, né, mano? A reação do povo ali, mano. Se pegasse a reação do povo ia ser louco, mano. Se pegasse a reação do povo ia ser da hora, mano. Meu Deus, chega aqui no campo do pneu, mano. Você tá doido, velho. O Carvetão é bravo demais, mano. Bravo demais, velho. Tá ligado? Passar aqui, ó. Em outra baladinha. O barzinho que tem aqui. A terra do lago, mano. Dá uma olhada lá. O que que tá rolando, né? Mandar aquela causada. Passar, já vou mandar logo aquela neutra. Mandar aquela neutra. Vocês tão ligados? Mandou a neutra aqui, ó. Né? É. Mandou a neutra. É desse naip. Desse naipão na hora que mandar neutra, mano. Você é louco. O bagulho causa muito, né? Causa demais, causa demais. Mais demais isso aqui, mano. Vocês não tem noção pra cá, pra cá. Vocês não tem noção disso que isso aqui causa, mano. Você é louco. Você é louco. Merece muito like, né, mano? Mano do céu, velho. Mano do céu. Isso aqui. Isso aqui. Não. Nossa. Bora, Corvetão. Corvetão. Você é louco, filho. Mano, os rolês noturnos desse carro, é muito zícola, mano. Muito zícola, velho. Lembra dos rolês noturnos de XJ, mano? Então. Outro rolê que eu tô com saudade. Rolê Raiz, hein, mano? Quem diria, hein? Começamos aí, ó. Causando XJ. Agora tá indo. Causado de Corvetão, moleque. Deus é bom demais, mano. Deus é bom demais, mano. Deus é bom demais, mano. Vamos ver. Ah, no céu. Vamos passar bem devagarzinho. Nem devagarzinho mesmo, tá ligado? Não. Deixa eu me dar. Deixa eu me dar. Eu pra... Oh! Amagarzinho, né, ó. O que que foi, irmão? Ué, você tá olhando aí? Perdeu o cu aqui, rapaz. Oxe, o que que foi, velho? Tá de brincadeira? Ué, o que que foi? Tá olhando, lá. Não pode acelerar, não? Não, filho. Acelerar o quê, rapaz? Aceleraram pra nada lá. É, dá licença. Sai daí, eu sei invejoso, rapaz. Ah, invejoso é o quê, rapaz? Você tá olhando aqui pra mim? O que que você tá olhando aqui, rapaz? O que que você tá olhando aqui, rapaz? O que que você quer? Ah, tem que tá olhando aqui, rapaz. É sua namorada? Ué, dá comida, tá vendo? É sua namorada? Não? Não? Não, não. Não, não. Tá aí? Você tá querendo falar? Vou parar aqui, mano. Ali é isso, mano. Não, agora eu vou parar aqui. Agora eu vou esperar, mano. Aí o cara me tira de sério, mano. Sério, mano. Você tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira, galera. Tá de brincadeira, mano. O que que você quer, rapaz? Ué, mano, eu passo ali e você vem me xingar qual que é a tua. O que que você tá fazendo aqui? Ué, eu tô andando na rua. Ah, andando. Tá fazendo vídeo nessa merda aí, né? O que que tem se eu estiver fazendo também? O que que eu estiver fazendo? E daí? E daí se eu estiver fazendo? Ah, vai. Agora você vai ficar me xingando ali? Ah, vai tomar no cu, você tá acelerando a cabeça. É, sabe que você... Quer dar uma voltinha aqui? Eu levo a você. Dá uma voltinha, rapaz. Você tá aí falando que eu tô olhando pra menina, nem que tinha visto. Ah, que não tinha visto. Acho que eu não vi sua carona não. Olha, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Você... Qual que é a sua filha, rapaz? Vocês ficam? Vocês namoram? Ah, te interessa? Te interessa? Não. Fala pra mim, fala pra mim, ó. Não. Vocês estavam ali? Estavam ali. Vocês estão indo aonde? Ah, a gente tá saindo você e não tem que ter nada. Ué, e agora você não fica, você tá dando bola para o cara também? É? Vai, mas você não tava andando. Não, agora eu quero ouvir o que ela falou. Ué, eu quero ouvir o que ela acabou de falar. Ela falou que não tem nada que ser, que é a primeira vez que sai que você e você tá fazendo isso. Você não tava andando? Então, ó, a linha é na pista, rapaz. Vocês estão indo pra onde, moça? Eu tô indo pra minha casa. É? Você tá levando ela? Ué, você não tá vendo? Não sei, eu tô perguntando. Claro que vou. Você quer que eu te leve, moça, lá? Se não tiver problema, eu te levo. Porque você andar com um babacão desse aí, uma menina bonita dessa. É um babacão mesmo. Ah, olha só. Quer que eu te deixe lá? Você vai com ele? Tem certeza? Então beleza, então. Entendeu? Aí você para de xingar os outros aí na rua. Tirando não. Hã? Tirando não. Tem que ver, você deve ir lá, rapaz. Não, eu só passei. Ah, só passei. É feliz. Isso aí tem de monte, rapaz. Isso aí não precisa não. Pega pra você. Não quero não. É nóis. Valeu? Valeu? Tá. Não liga pro jeito que ele fala não, tá? Ai, ridículo. A bota aí, eu falo. O que aconteceu com ele? Bebeu muito? Ah, ele tava... Eu saí com ele hoje, mas eu percebi que ele é meio estressadinho. Ahn? Aí agora eu já tive certeza. Mas você estava ali, estava saindo e ele só ali? Estava, saiu e ele. Ahn. A gente acabou de sair, daí eu tava... Mas daí do nada ele te xingou? Ué, do nada. Meu Deus, eu me arrisquei, né? Parando ali, né? Mas eu percebi que... Tipo assim, que vocês não estavam tipo de mão dada, não estavam perto, sabe? Não, não acho que não. Eu... Eu... Não te prejudica não se eu te oferecer carona desse jeito, sei lá? Não, até parece. É? Aham. Tranquilo? Tranquilo. Como que você chama? Ah, entendi. E aquele menino ali então, é a primeira vez que vocês nunca nem ficam? Não, é a primeira vez que eu tô vendo ele. Nossa, ele é invejoso, né? Você viu? O que ele fez? Ele... Ele está de novo. Nossa, porque todo mundo olhando lá, meu... Todo mundo vaiando ele. É. Que tipo, não é? Que tipo. Ah, porra. Você mora pra... Você mora onde? Eu moro lá pra Zona Oeste. É. Entendi. Então, leva você lá então, né? Eu viro pra cá e bora lá, né? Bora. Beleza, então. Meu, não anda com cara esse ainda não. Cara chato pra você, né? Meu Deus. Meu Deus. Não gosto de fingir. Aham? Não gosto de fingir. do nada, só porque eu tava passando de carro, ó. Falei pra cá, hein? Eu tô gravando. Não tem problema pra você ou não? Não. Não? Não sei se você ouviu ele falando, né? Quando eu tava gravando. Ah, eu... Então, eu... Você me conhece falando isso? Não me viu na internet? Já. Já? Então tá, né? Vamos lá pra você lá, então, né? Vai conversando. Boa. Vou dar um salve aqui pra galera. Se tiver pra você e galera. Acho que não é melhor não falar o nome dele lá, né? Pra não expor, mas o amigo da data da Luana aqui, mano. Que cara nada a ver, né, mano? Só espero que ele, tipo assim, não tente fazer nada com ela por causa disso, né? Sei lá, ele atrai com você pra brigar com você. Então, aquele... Até de barrer, não sei. Qualquer coisa você avisa nóis. E, bom, vamos levar ela lá, então. Vou encerrar por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Até nóis. Valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri